Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar sobre lançamento para o Dia dos Pais da Natura. Um lançamento que muita gente está comentando por aí, porque será Natura Homem Tato. Vem para o Dia dos Pais nesta embalagem lindíssima, lançamento já do ciclo 11. E você que está assistindo esse vídeo e quer comprar este perfume, ele já vai entrar agora, eu acredito que dia 16, após a meia-noite, ali do dia 15 para o dia 16, já esteja disponível no meu espaço digital. Então, provavelmente, quando você assistir esse vídeo, ou vai estar entrando ou já vai ter entrado no espaço digital. E eu te convido a comprar comigo, eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo o link para o meu espaço digital e o cupom de desconto disponível para você, nesse mês de junho, aproveitar essa belezura com um maravilhoso desconto. Então, vamos lá, gente. Natura Homem Tato, lançamento do ciclo 11, 15 não, do ciclo 11, ele vem por R$ 109,90. Este é o preço dele aqui na revista. Ele custa R$ 149,90, vem promocionado nessa embalagem que a gente conhece. E essa embalagem, gente, ela me traz ali uma sensação de quente, gostoso. E eu vou passar aqui com vocês a nossa tampa imantada, só que dessa vez é pretinha. E aí eu vou passar ele aqui com vocês, porque é nada como sentir. Ah, meu Deus, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Vim falar muito feliz da vida sobre este perfume, por quê? Ele é um perfume que ele é um perfume masculino, mas é um perfume muito compartilhável. Eu achei, porque eu achei o cheiro dele. Tudo bem, tem um cheiro de homem poderoso e tal, um cheiro masculino mesmo, mas ele pode ser usado, assim, sossegado por mulheres que são atraídas por fragrâncias amadeiradas. Tudo porque, gente, ele tem um toque adocicado nele. E aí eu quero conversar mais com vocês. Olha, ele vem nesse frasco belíssimo, que dá esse contraste. Ele é um perfume cheio de contrastes, tá? E isso já começa na embalagem, porque nós temos uma tampa preta, aqui um laranja e um degradê aqui que vai para um amarelo. Muito bonito esse frasco. E na caixa, gente, é a mesma coisa, tá? Esse degradê aqui do preto com o laranja. O que ele fala aqui? Natural Homem, convida o homem a sentir-se de bem com sua própria pele. Uma fragrância para aguçar os sentidos e revelar em suas notas o poder e a sensibilidade ao toque. Do toque. Um amadeirado intenso que traz o contraste de pimentas e cardamomo e o calor e aconchego do kumaru. Então, gente, ele é um amadeirado intenso, como eu sempre mostro para vocês aqui. Ele é, sim, eu vim até com a unha combinando, né, gente? Ele é um amadeirado intenso delicioso. Ele não é um amadeirado carregado, enjoativo, pesado, não. Por quê? Sim, essa fragrância, ao mesmo tempo que ela é intensa, ela tem notas delicadas e aí faz uma mistura muito louca. Gente, o que eu vou falar para você? Se você, para você ter ideia, que aqui a gente, a Carol não é muito técnica, né? Mas, para você ter ideia do que eu estou sentindo aqui. Se você gostou do Homem Dom, você tem ali um doce muito mais suave. Porque o Homem Dom, ele é doce, bem doce, né? Ele tem uma baunilha ali mesmo. Esse daqui, gente, ele tem um doce gostoso no fundo. Se você gosta de um perfume especiado, gosta de especiarias, você vai gostar. Só que não vai te incomodar. Por exemplo, o perfume Kamax. O Kamax, ele é, assim, especiarias. É pimenta, 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 né? Então, é que quando você borrifa o Homem Tato, e você for sentir, você vai sentir o ardidinho aqui das pimentas. A gente tem a pimenta preta, tem a pimenta rosa, tem o cardamomo ali. Então, a saída dele é bem especiada. Mas, você tem madeiras também. Você tem o sândalo, você tem o cedro. O sândalo vai trazendo ali aquele conforto. E você tem também a nota de Kumaru, que traz o calor, o adocicado. É muito envolvente essa fragrância. E você sente ali, tem nota de couro também, tá, gente? Então, quem lembra, né? Do Ilia Dual, que tem o couro. Eu adoro um perfume diferentão, assim, gente. E esse perfume aqui, ele tá muito poderoso, muito gostoso. E muito, assim... Ai, gosto de perfume importado. Meu, se você não falar, você passa, assim, por um perfume importado tranquilamente. Muito, muito. Uma fragrância com muita qualidade. Por apenas R$ 109,90. Gente, é maravilhoso. Ele vem com 100ml, como todos os outros. É um delparfum maravilhoso, que vale a pena. E, para o dia dos pais, também vem mais produtos com esta fragrância. Que a gente ama, né? Produtos que combinem o cheirinho. Então, você precisa aproveitar. Gente, é muito engraçado, porque na hora que ele sai, você sente as especiarias, mas agora ele já tá tão aconchegante. E eu acho que isso tem muito a ver com o nome, né? Tato. O toque ali, a delicadeza do tato. Porque ele fica tão agradável na pele. É um cheiro masculino, mas ao mesmo tempo delicado. Olha que loucura, né? Então, foi muito bem elaborada essa fragrância. E nós temos aqui esse kit. Tá vendo? Vem os dois, três sabonetes de 110g cada um. Tem o hidratante. Então, homens que gostam de combinar. Precisa se hidratar e gostam de combinar. E isso vai, lógico, intensificar ainda mais a fragrância. Tem o hidratante de 125ml e tem o balme pós-barba. Gente, é um nome cheiroso. É ou não é? E sai R$69,90. Então, se você compra aqui, R$70 com R$110 é um baita de um presente por R$180. Demais, não é demais, gente? E eu vou mostrar pra vocês. Então, tcharararam! Minha gerente me emprestou pra vir trazer aqui pra vocês e mostrar. Então, sol, querida. Um beijo pra você se você ver esse vídeo. Olha, gente, eu não vou abrir porque é ajuda de ação, né? A caixa de sabonete, ela rasga aqui. Mas, olha, os sabonetes vêm nesta caixa aqui. Vêm em três unidades. Eles são grandões, né? Porque é 110g cada um. E vem assim, tá, gente? Eu não tenho como falar do cheiro porque, né? Tá dentro da caixa lacradinha. Aí, nós temos nessas caixas belíssimas o hidratante e o balme pós-barba. Vamos sentir o cheirinho desse hidratante? Vamos juntos? Então, olha só. Também neste degradê lindo. Gente, eu achei que tá tão bonito. É uma mistura, assim, do intenso com o delicado com o conforto. Ai, nossa, eu gostei demais, gente. Proposta de dia dos pais, né? Natura sempre faz perfumes com propostas. Então, eu acho que tem tudo a ver isso aí. Então, olha só. Esse é o hidratante. Deixa eu mostrar pra vocês o seguinte. Vamos lá. Esse hidratante, ele tem uma textura, assim, tipo do todo dia, da linha todo dia. E, gente, homens. Homens, só comprem, tá? E mulheres que gostam de um bom amadeirado, a especiaria aqui, gente, é só na saída e depois ela fica suave e vai se misturando ali com amadeirado e com adocicado ali, aquela doçura. Que delícia. O hidratante, ele já vai sendo, assim, absorvido, muito gostoso. Não fica a sensação melada, tá, gente? Olha que delícia. Não fica porque o homem não gosta de hidratante melecado. Não é isso? Ninguém gosta, mas o homem menos ainda. Ó, ó. Minha pele... Gente, que loucura. Ó, absorveu. Vocês podem ver que não tem brilho. Absorveu completamente tudo. Sumiu. Ficou sedosa a minha mão. Lisinha, lisinha. E tem um cheiro amadeirado. O hidratante, eu já não sinto tanto essa doçura que eu sinto no perfume. Ele tem ali mais pra amadeirado. Mas, gente, que delícia. Ah! E aí nós temos que a embalagem é igualzinha, né, gente? O Balmy Pós Barba, tá? Que vem aqui nesta embalagem, assim. Então, por 180 reais, você dá um mega de um presente, né? Nesse dia dos pais. Gente, e você que é homem, quer se presentear? Se presenteie, meu querido, porque vale a pena. Então, era isso que eu queria trazer pra vocês. Natural Homem Tato. Vem com todas essas notas deliciosas. Já vai entrar disponível no meu espaço digital. E você pode garantir a sua. Gente, selo Carol de comprovado. É uma delícia. Muito, muito boa essa fragrância. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Pode acessar o meu espaço digital e já comprar o seu Natura Homem Tato pra esse dia dos pais. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!